De acordo com o calendário divulgado pela gestão municipal da relação dos feriados, este ano teremos em Souza 15 feriados e 13 pontos facultativos. Já o dia de Corpus Christi não está na relação e para haver essa inclusão deve haver uma modificação na lei. Mas afinal, por que o feriado, o dia de Corpus Christi, não consta nessa relação? Ficou de fora. Vê só, não só essa gestão como algumas outras e nos anos anteriores também de Paironi, já no primeiro mês de cada exercício, na primeira gazeta publicada, nós já definimos toda essa questão de feriados. Com relação, até o Peterson me ligava em outro momento, eu tinha tirado alguns dias de folga e pedi para ele retornar depois, mas é um momento também de esclarecer. Nós temos, não só no município de Souza, mas só uma lei pode se contemplar a questão dos feriados. E existe uma lei que prevê que Souza só pode decretar cinco feriados. E esses cinco feriados também por lei já estão contemplados. Então, assim, Corpus Christi não pôde e nem nunca vai poder, salvo a alteração, essa lei é antiga, não me lembro o ano agora que ela foi votada e sancionada, nem lembro o gestor, mas é muito antiga. Essa lei já contempla essa questão dos cinco feriados. Então, a gente não tem como incluir, seja por decreto, seja por qualquer outro ato normativo. Então, Corpus Christi, tradicionalmente, e a gente, tanto a comunidade católica como todo o povo de Souza, já, acho que do Brasil, já entende como um feriado, um dia diferenciado, mas que infelizmente, no decreto, formalmente, e só por força de lei, a gente não pode contemplar. Repito, pela limitação de cinco feriados já legalmente votados e sancionados em leis anteriores. Então, a gente fica preso à legislação, né, superando sete sanções, e por isso, em nenhuma das gazetas, em nenhuma dos anos anteriores, consta essa questão do Corpus Christi. Helder, nós sabemos que todo ano, no dia de Corpus Christi, por exemplo, o comércio, ele também entende que é um dia de guarda, um dia santo, e precisa ser feriado. Tradicionalmente, tem sido assim a celebração do dia de Corpus Christi. Então, já que o senhor está explicando essa questão jurídica da lei, então, os comerciantes, eles podem decretar esse feriado, mesmo não sendo oficialmente, não constando no calendário dos feriados de Souza? Exatamente, até porque, a nível nacional, não existe esse feriado, né? A nível nacional, o governo federal, a União, não estabelece esse feriado, né? O Estado também não, deixando aquele pé dos municípios. Como aqui em Souza, a gente já tinha essas leis pré-estabelecidas, a gente fica engessado, né? E por mais sensível que a gente seja à causa religiosa, por mais que, por entender também que isso realmente é um dia diferenciado, um dia que realmente merece um reconhecimento, a gente não pode ir por força de lei. Assim tem sido feito durante muitos anos, né? Muitos anos. Repito, eu não lembro o ano que essa lei foi editada, mas desde que essa lei foi criada, o município, seja em que gestão for, fica preso ao texto legal. E aí, repito, no limite máximo de cinco feriados municipais. E aí, também você fica numa questão, porque os outros feriados são de Santos, né? São João, eu acho que, se não me engano, tem o São Pedro também, alguns outros feriados santos, né? Tem a Padroeira, Nossa Senhora dos Remédios, né? Então, isso tudo fica, causa uma limitação legal, repito, que a gente não pode aí adicionar. E aí, você, para adicionar um feriado desse, você teria que retirar um, repito, em razão da limitação legal de cinco.